Quando alguém me perguntar por que eu quero A palavra é a palavra que eu quero te ver Diga que eu tenho que pensar Por que eu tenho que pensar E chorou com você E se alguém me perguntar Por que foi que você me despegou Diga que eu tenho que pensar Por que eu tenho que pensar Para quem deveria ser min teste E depende crescer Se alguém me perguntar Por que você me perguntar Por que eu tenho que pensar Em cima da fama, em cima de dia a gente briga, em cima da fama, em cima da fama.